E imprime aí o... Pronto. A número regimental declara aberta a 32ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência informa que estão presentes os deputados Tito Torres, substituindo a deputada delegada Cheira e os deputados João Leite e Sargento Rodrigues. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerada por aprovado e solicita sua substituição. A presidência solicita a assessoria que liga a televisão para que os deputados possam acompanhar o plenário. Se a reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e receber e discutir proposições da comissão. Não vou ler essa correspondência agora, não. Depois eu leio. Nossa senhora. Passa-se a segunda fase da hora do dia e compreenda a discussão e a votação de proposições que pensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 3.411, 2021, em Turundi, autoria do deputado professor Wenda Mesquita, que declara utilidade pública, o Instituto Cabo Valé de Cidadania, ICVC, com sede do município de Belo Horizonte, sou autor da matéria? Não, eu sou relator. Na condição de relator, opino pela aprovação da matéria na forma original. Em discussão, o parecer. Não há os adores escritos. Em certa discussão. Em votação, o parecer. Como vota o deputado Tito Torres? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite vota sim, senhor presidente. Essa presidência também vota sim. Portanto, está aprovado o projeto de lei 3.411, 2021, em Turundi, autoria do deputado professor Wenda Mesquita, que declara de utilidade pública o Instituto Cabo Valé de Cidadania. Neste ponto, o deputado Tito Torres, deputado João Leite, talvez o jovem deputado Tito Torres, deputado João Leite, não tenha a mesma lembrança que este deputado, em vossa excelência, tem, porque o Instituto Cabo Valério é em homenagem ao Cabo Valério, que morreu durante a greve em 97, em frente ao prédio do Comando-Geral, quando os registros, inclusive, televisivos, registraram as imagens registradas, mostrava ele tentando pedir calma aos manifestantes no momento em que ele sofreu o tiro. Portanto, o Cabo Valério representa para todos nós que participamos efetivamente, aqui me acompanha o primeiro sargento Rodrigo Leonardo de Barros também, que estava lá, hoje está na reserva, era cabo da Polícia Militar, este deputado era segundo sargento, e nós sabemos o que o Cabo Valério representou para todos nós, é o grande marte daquele movimento grevista das praças da Polícia Militar de 1997. A ele rendemos toda a nossa homenagem, o nosso reconhecimento, o próximo deputado João Leite, por tudo aquilo. Era um pai de família, uma pessoa séria, honrada, cristão, cristão, deputado João Leite, evangélico, uma pessoa do bem, uma pessoa que exercia suas funções com muito empenho, com muita dedicação, uma pessoa que fazia a questão de fazer o seu papel, é oriundo do Batalhão Rotam, assim onde eu também servi, uma pessoa que tem na sua essência pacífica, uma pessoa trabalhadora, um pai de família exemplar, e que nos deixou essa lembrança. Então, reconhecer aqui com o título de utilidade pública, deputado João Leite, é para nós, da Comissão de Segurança Pública, e é para a V. Exª, o deputado Tito Torres, que fazemos com muita honra. A presidência, ainda na segunda fase, passa a votação dos requerimentos. Requerimento 11.293, 2022, em turno único. Deputado João Leite, em votação, requerimento, senhores deputados com a prova, permaneço com 50, aprovado. Imprime lá o meu. Tem requerimento que eu assinei ontem. Passo a... Deixa eu ver, tem mais algum aqui de outro, deputado? Ok. Presidência passa a presidência de trabalhos do deputado João Leite, considerando os requerimentos de minha autoria. Tomando a presidência, coloque em votação os requerimentos números 11.297, 11.298, 11.302 e 11.315, 12, 2022, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que os aprovam, permaneçam com 50, estão aprovados os requerimentos. Mas devolvo a presidência dos trabalhos da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa ao seu presidente, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Aqui, três requerimentos, deputado Eli Grilo. Seja encaminhado o doutor Joaquim Francisco Neto, delegado-geral de Polícia, chefe da Polícia Civil, pedir providência para o provimento de todas as vagas de delegado de Polícia da Delegacia de Ituiutaba, frente ao baixo número de seu efetivo, que é acumulado com aumento significativo da criminalidade. Também requerimento, deputado Eli Grilo, seja encaminhado ao coronel BM Edgar Esteve da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, pedir providência para a elevação do pelotão de Ituiutaba à Companhia de Bombeiros Militar, considerando a vasta área geográfica abrangida por referida unidade com estrutura física comporta pertinente no número de aumento efetivo. A presidência registra que tanto o primeiro requerimento quanto o segundo requerimento, deputado Eli Grilo, já foram objeto de requerimentos aprovados por essa comissão de autoria desse deputado. Outro requerimento, deputado Eli Grilo, seja formulado o voto de congratulações com relação aos policiais civis e militares listados em anexo pela conclusão das investigações que culminaram na prisão de um investigado no dia 7 de junho de 2022 pela prática de tráfico de drogas, pó de arma de fogo e ameaça na cidade de Almenara, conforme relação dos policiais. Em votação, requerimento. Srs. deputados, com a própria permanência com 50, aprovado. Passa o presidência do trabalho, deputado João Leite, para apresentação de requerimento de minha autoria. É a palavra a V. Exª. Sr. Presidente, o deputado que subscreve requer de V. Exª. intermedimentar e seja realizada visita técnica da Comissão de Segurança Pública à 5ª Delegacia de Polícia da Cidade de Contagem, localizada na Rua Maria José Chiodi, número 960, bairro Nova Contagem, para verificar em loco as condições estruturais das instalações físicas do local, a infraestrutura e logística da unidade, o efetivo e os equipamentos disponíveis para o exercício da atividade policial e, de modo geral, as condições de trabalho que os policiais civis e militares têm à disposição e razão da denúncia feita pela Associação dos Delegados da Polícia Civil, a ADEPOL, e pelos sindicatos dos delegados de Polícia Civil, SIDEPOMIN, diante das precárias e insalubres condições da referida unidade que inferem os princípios da dignidade da pessoa humana, violando o direito fundamental do trabalhador, especialmente no disposto das normas de proteção ao trabalho e da segurança, higiene e saúde do trabalho. Esse é o requerimento, Sr. Presidente. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, a quem devolvo o comando dos trabalhos. A presidência agradece a presença do deputado Tito Torres, não só a presença, mas a contribuição aqui para o concoro, o deputado João Leite. E a presidência, considerando ainda a necessidade de manter a comissão viva, sempre atuante e atenta, suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Muito obrigado. Obrigado. E aí 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 E aí